Olá galerinha, Kids Gaming! Olá galera do canal, vamos hoje aqui no evento novo O famoso monstro de 5 elementos Ela é normal do de criança, do de criança tem um monte Ela é normal do de criança? É, do Kid é Conseguimos a zumbida! Isso aí galera, no último vídeo falamos da zumbida Agora vamos colocar ela aqui na nossa ilha, refugio de fogo Ela parece um mel, é? Não parece uma palma, é? Olha, nós temos uma zumbida galera, olha aqui, ela vai falar que não tem Eu também tenho Olha lá que não tem uma zumbida Zumbida! Ela é uma abelha Ela é uma abelha Ela é uma abelha Coitada, está no cantinho Manda um corte no vídeo aí, porque ela está comendo Ai, estou cagado de fome Chegando aqui no level 14 Mas vamos passar para o level 15 É missão Ah não, sim, é sim grande Ela já está cantando Ah, que sonho Ela usa a porta galera! Fala, não me diga! Para mim não é tão emocionante, caso que eu já escutei Vamos fazer a blu gobaça Que entrou aqui na nossa ilha Deixa eu jogar A Sarah vai dar aquela colada ali, olha Qual que é a blu gobaça? É, a Caina mais brilha-coruja que eu tenho uma guerra com ela A Sarah tem uma guerra com o brilha-coruja, por que você tem guerra com a blu gobaça? Carlos, quando voltava um dia, a gente teve uma única tentativa Levou para o coração essa guerra? Uhum Levou para o coração galera Eu lembro dela ter ficado chateada que queria a blu gobaça E saiu a nossa querida brilha-coruja Olha aí galera, ó Glu gobaça, glu, glu baça e a candelabra galera Que dia que a gente vai conseguir essa candelabra? Vamos no asa de fogo, tem glu gobaça aqui também? Tem Depois a gente vai fazer um tutorial completo galera De como evoluir no MySing Monster Aham, sim A gente não é o top 1, mas a gente está bem evoluído MySing Monster E vamos fazer um tutorial sem corte Ah, tem a blu gobaça também Ah, tem o espírito Tem o espírito raro Espírito raro Não, mas o espírito raro é feio Então vamos tentar o espírito A gente não tem o espírito Fisca dela mas vocaha para fazer o espírito Não é Tem o que? Riririrá Incubando A gente já temos ele aqui inclusive grandificado A gente vai mandar ele para a ilha mítica galera A ilha mítica está ficando, olha Aí galera, ó A venção dos altavozes Agora a gente consegue fazer o DJ lá Agora a gente tem muita coisa para farmar aqui galera, o estrondoninho, temos aqui o J.Jobby Tenta fazer um... Ah galera, aqui ó, vamos lá galera, aqui ó, entrando na ilha Vamos chocar o dedo enroscado épico Dedo enroscado épico, chocando aqui, mostramos no outro vídeo que a gente fez, agora tem o chocando dedo enroscado épico Pata peixe Pata peixe que é o trio? Aí estou cagado de fome Pata peixe? O pata peixe comum, eu coloquei o nome dele de Digo Cupido Esse aqui? É, o raro é o, eu não tenho apelido para ele O ateliê eutéreo Ah não, tem a sazional, tem a ilha mítica Tem aqui, vamos colocar aqui O gazúkios colocando, vamos sintetizar, o que que a gente vai fazer? Os únicos que tem aí pai Os únicos que tem Esse, esse Deixa eu tentar aqui o seu Ah, deu e deu com força Não vai dar não Vai não? Não vai dar não O negocinho não vai dar Vai ó, vai explodir Não vai dar não Foi no máximo galera, ele deu Eu sei que, eu sabia que não iria dar, sabe por quê? Ficou instável Não, por causa que eu vi o vídeo de um menino E mesmo, não depende da seta Sempre vai dar Completamos essa ilha aqui Então é bom a gente ficar gastando os mebs não então hein Se entrar, mostra o novo A sala disse que tinha clavavera aqui, vamos deixar lá Não tem Ah, isso é clavavera? Deu beijo bicota, falei Imagina Aqui ó, galera Aqui vamos chegando aqui nessa ilha muito importante Ilha etérea Porque a gente vai colocar um O Pão Chacalaca Pão Chacalaca Vamos colocar ele aqui ó Pão Chacalaca Pão Chacalaca Pão Chacalaca Pão Chacalaca Pão Chacalaca Mais conhecido como o nosso querido Vampiro E Vitor O Ranzinza Olha a ilha Pão Chacalaca O segundo morador Que segundo é um Os vetos né Vamos colocar aqui o Pão Chacalaca Seis Sétimo Vamos alimentar Alimente, 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 alimente Vamos farmar aqui galera Fantomínio, Vampiro, Ranzinza Vai dar o bicho eu acho Dez horas, deu o que? Deu o vampiro Galera, vamos chegar no final desse vídeo Com ela aqui que infelizmente não vamos pegar dessa vez Porque é só na base Da relíquia Nós vamos mostrar de novo aqui Nossa querida Candelabra De cinco elementos Cinco elementos Candelabra E com nossa querida Candelabra Galera, vamos encerrando o vídeo aqui Com a nossa querida Candelabra No mercado São 250 relíquias É Nós não temos 250 relíquias Temos só 53 É muita coisa Então vamos ficar para uma próxima atualização Mas tem dois moradores novos, importantes nessa ilha Que é a nossa querida A zumbida E a labareda épica E estamos com roupa nova aqui na ilha galera Olha, quem gostou aí? Quem gostou já vai fazendo o que? Deixando o like e se inscrevendo E se inscreva no canal galera Mais Sing Monster Nós vamos ficando por aqui Dá tchau para a galerinha Tchau Tchau galera Mais Sing Monster